O cara pediu... Cadê o cara que pediu reggae, né? Geo, os caras que compuseram essa música, a gente tá aglomerando tudo, tem CD do Apriço Salvador aí, se quiser dar uma olhada. Essa canção faz parte do trabalho novo, é muito mais. E aí, Thiago? É ridículo, não é eu? Eu adoro o Deus invisível, mas me responde quando eu preciso. Eu adoro o Deus invisível, mas me responde quando eu preciso. Barro não fala não, não, não. Grana na solução, ele é maior que imaginação. Meu Deus! Meu Deus é real, meu amigo, meu companheiro... Peraí, 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 segura. Ó, quando a gente falar assim, combinado. Chega pra cá vocês que estão aí do ladinho, porque fica ridículo vocês aí do lado. de vocês me vendo. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Quando a gente fizer, ó. Meu Deus é real, meu amigo, fiel companheiro... Não, não tem... As mulheres... Presta atenção. As mulheres tem que ser uma coisa uterina. Não é? Uh! 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 Ah, Willian, eu sou homem. Onde é que eu tiro? Irmão, procura de um lugar pra você tirar isso aí. Entendeu? Procura... Procura dentro das suas estruturas aí alguma coisa pra você tirar. Amém? Vamos lá? Jesus é real, meu amigo, fiel companheiro... Uh! A pergunta sempre é pra Neto. Cadê Neto? E aí? Tá horrível, pessoal. Tá horrível! Vamos lá? Jesus é real, meu amigo, fiel companheiro... Uh! Eu adoro o Deus invisível, mas me responde quando eu preciso. Eu adoro o Deus invisível, mas me responde quando eu preciso. O barro não fala não, 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 não. Eu adoro o Deus invisível, mas me responde quando eu preciso. O barro não fala não, 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 não. Eu adoro o Deus invisível, mas me responde quando eu preciso. O barro não fala não, 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 não. Ele é maior que a imaginação do meu Deus. Deus é real, meu amigo, fiel companheiro. Deus é real, meu amigo, fiel companheiro, Deus. Procurei num vazio dentro de mim Eu clamei, eu chamei, eu cansei Foi quando ele me chamou Tome a sua cruz, ele disse vai Eu adoro o Deus invisível Mas me responde quando eu preciso Eu adoro o Deus invisível Mas me responde quando eu preciso Barro não fala não, 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 não Ele é maior que imaginação O meu Deus Deus é o meu amigo Fiel companheiro Eu adoro o Deus invisível Mas me responde quando eu preciso O barro não fala não, 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 não Grana não é solução Ele é maior que imaginação O meu Deus Deus é o meu amigo Fiel companheiro Construiu uma fonte entre o pai e eu Conseguindo seus passos pra chegar Ele conheceu a dor Pra que eu conhecesse o amor Deus é o meu Deus invisível Eu procurei no vazio dentro de mim Eu clamei, eu chamei, eu cansei Foi quando ele me chamou Tome a sua cruz, ele disse vai Deus é o meu amigo Eu adoro o Deus invisível Mas me responde Eu adoro o Deus Mas me responde Quando eu preciso O barro não fala não, 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 não Ele é maior que imaginação O meu Deus Meu amigo Fiel companheiro Eu adoro Muste me responde Você é like, mas me responde, eu abordo, mas me responde, eu abordo, mas me responde, O barro não fala nada, ele é maior que a imaginação, meu Deus, meu leão, meu amigo, meu guerreiro, Construiu uma ponte entre o Pai e eu, vou seguindo os seus passos pra chegar em Deus, Ele conheceu a dor, pra que eu conhecesse o amor, meu leão, meu amigo, meu guerreiro, Procurei no vazio dentro de mim, eu clamei, eu chamei, eu cansei, foi quando Ele me chamou, Tome a sua cruz, Ele diz e vai, Jesus é real, meu amigo, Jesus, Jesus, meu amigo, meu companheiro E aí